Recarga de celular, banco original. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a fazer uma recarga de celular utilizando o aplicativo do banco original. Antes disso, te convido a se inscrever no canal, que eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do banco original, caso tenha dúvidas de um outro assunto, vou deixar agora no card a playlist com outros vídeos. Então nesse vídeo aqui, para você que quer aprender a recarregar o seu celular, utilizando o aplicativo do banco original. Então o processo é bem simples, tá? Então já estou logado aqui no aplicativo, e você vai clicar aqui em cima em menu. Em menu você vai descer, e vai encontrar aqui a opção de recarga de celular. Você vai clicar, e vai clicar aqui na opção de nova recarga. Aqui você vai escolher qual é a sua operadora, tá? Vou colocar aqui a minha. Depois você vai colocar aqui o seu DDD e o seu número de celular, tá bom? Você pode marcar como favorito, tá? Esse número de celular. Depois vai clicar aqui embaixo em continuar. Então aqui você vai escolher qual é o valor da sua recarga, tá? Tem vários valores aqui, então você vai escolher, tá? Você pode fazer uma recarga programada, habilitando essa chave aqui embaixo, tá? Então é só escolher o valor que você quer, clicar em continuar, e confirmar essa recarga feita, tá bom? Ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos e tutoriais, eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, valeu!